Quando eu te vi pela primeira vez Me encantei com você um gentilíssimo Seu olhar tão lindo e feito o chão E no seu sorriso imenso mar Fiz uma canção pra nunca me esquecer No momento em que eu conheci você Era uma linda noite de verão Você despertou minha emoção Você é minha vida procurar Alguém que eu pudesse entregar Na chave para abrir meu coração Tirando dentro do peito a solidão Já tentei não dar pra escolher O amor que sinto por você Não me deseje tanto e sinto só Tarde-te como a flor de um vulcão A paixão me pegou Tentei escapar, não consegui O amor que sinto por você Tentei não dar pra escolher A paixão me pegou Tentei escapar, não consegui O amor que sinto por você O amor que sinto por você Tentei não dar pra escolher Tentei não dar pra escolher